Abertura 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 E eu saí eu esquecer na cana E aí E aí Então você corando o tempo E eu já gostava dela Ela gostava que hoje a decisão é dela Tô lendo que ela era Agora eu fui nem a festa E eu saí eu te hopiô te hopiô Eu te perdi mais a um dia, um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor Eu te perdi mais a um dia, não fiz nada de nada, foi o meu melhor A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Começou o mar, eu não sou meu, eu não esqueço de ver Hoje que é louca, louca pra mim, mas eu não te peço, eu Hoje que é louca, louca pra mim, mas eu não te peço, eu Vai embora o mar, o o o do é Amém. 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 Música 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 Música